E um dos eventos simultâneos que acontece na 24ª edição da Unali, a conferência Unali, é para tratar sobre o mestre de cerimônias e também a ordem de precedência da defensoria pública. E eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira dos Ceremonialistas dos Legislativos Estaduais, que é o Jardel Henrique Coutinho. Jardel, fala um pouquinho sobre esses dois temas que vão ser tratados aqui hoje com dois profissionais bastante renomados. Bom dia a todos, é um prazer falar com a TV Alesi. Nós vamos ter aqui no encontro de cerimonialistas 49 participantes de 10 Assembleias Legislativas do Brasil. O primeiro tema será a função do mestre de cerimônias nas nossas solenidades. Como cerimonialistas, a gente depende muito da questão do mestre de cerimônias, que é um parceiro, que é aquela pessoa que anuncia todo o evento. Em seguida, nós vamos ter essa palestra do mestre de cerimônias, que será com o Ataídes, que é uma pessoa renomada aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E a segunda palestra vai ser para falar sobre a ordem de precedência da Defensoria Pública, que foi criada há pouco tempo no Brasil. E a nossa palestrante será a Sibeli, que é chefe do cerimonial da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Onde ela vai explicar o que o Comitê Nacional de Cerimonial Público decidiu há uns anos atrás, onde a Defensoria Pública vem logo depois do Procurador-Geral do Estado. Então nós vamos debater esse tema nessa cidade maravilhosa. Que é de extrema importância, até porque foi criado recente. Isso, isso, porque ela não tem como as várias secretarias, várias autarquias que foram criadas depois da nossa lei, que é de 1972. Então ela vem para falar sobre isso, que foi uma deferência que o Comitê Nacional de Cerimonial Público discutiu e acha que a Defensoria deve ocupar a mesa logo depois do Procurador-Geral do Estado. Muito obrigada pelas informações. É a TV Alese na cobertura da Conferência Unale 2021.